Essa receitinha de surpresa de uva vai te impressionar pela facilidade e rapidez. Ela fica pronta na hora, não precisa nem levar ao fogo. E vai apenas 4 ingredientes, gente, sério, só façam, é maravilhosa, então vem comigo. Em uma travessa eu coloquei 2 xícaras de leite ninho, pode ser o leite em pó da sua preferência. Coloquei também 1 xícara de açúcar. Vou misturar esses dois ingredientes. Se você gosta desse tipo de receita, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma receitinha, tá bom? Aqui eu vou adicionar 4 colheres de leite de coco, mas você tem que ir colocando aos poucos. Eu coloquei 4 colheres e fui mexendo. Outra coisa, gente, aqui é mão na massa, tá? Porque mexer com a colher não vai adiantar, a gente tem que saber o ponto da massinha com as mãos. Então eu descartei aqui a colher e fui colocando a mão na massa e misturando toda essa massinha até ela ficar no ponto que eu quero, que é o ponto de uma massinha de modelar mesmo, tá? Aqui eu senti que ela tava precisando de mais um pouco de leite de coco, então eu acrescentei mais 2 colheres. Mas lembrando que tem que ser aos poucos, tá? Porque se você colocar demais leite de coco, vai virar aquela meleca, entendeu? E vai grudar tudo. Então vai colocando aos pouquinhos. Então pra mim foi suficiente colocar 6 colheres de leite de coco, tá? E eu fui amassando, 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 até ficar nessa massinha linda. Olha que perfeita, gente. Coloquei nesse saquinho de embalar alimento e deixei descansar uns 10, 15 minutinhos, tá? Agora, com a minha massa já descansadinha, olha que linda. Ela fica incrível, fica uma textura maravilhosa mesmo. Aqui eu tô pesando pra mostrar pra vocês, né, a quantidade que rende essa massa. Caso vocês não forem fazer pra vender, nem precisa pesar, tá, gente? Eu tô fazendo mesmo, tô pesando pra mostrar, né, a quantidade, caso alguém que esteja vendo esse vídeo queira vender. Então aqui eu pesei algumas bolinhas já. Agora é só fazer uma bolinha com as mãos, achatar e colocar a uva no meio. E agora é só envolver a massa nessa uva. Vai bolear novamente pra ficar bem redondinha e vai colocar lá no leite em pó, porque a gente vai finalizar com leite em pó, tá? Eu falo a gente, mas sou eu, né? É porque é como se vocês estivessem aqui comigo. Então por isso que eu falo a gente, porque é como se vocês fossem fazer também, né? Então aqui outra coisa, né, que eu quero falar pra vocês é sobre as uvas. Eu tô usando uva sem semente, tá bom? Que é melhor, né? Principalmente se for vender. Ninguém merece estar comendo ali uma surpresa de uva e tá cheio de semente dentro. Então aqui eu vou envolver todas as uvinhas aqui. E agora eu vou passar no leite em pó. Eu gosto também, gente, de peneirar pra dar uma finalização, um acabamento mais bonito, tá? Então aqui, ó, como eu falei pra vocês, né? Eu vou peneirar. E assim, como vai na peneira, como eu coloco já de 3 em 3 pra ser mais rápido, pode ser que amasse um pouquinho as bolinhas. Mas não tem problema isso aí. É só bolear de novo e tá tudo resolvido. Olha, gente, tá vendo que algumas ficaram mais achatadinhas? É só bolear novamente. Olha como ela fica normal, perfeita e tudo tranquilo, tá vendo? Então, não precisa nem se estressar com isso. Vou bolear elas aqui de novo, né? E já volto com vocês com o resultado final. E aqui eu já boleei todas. Olha que coisa mais linda, gente. Sério, perfeitas, né? Coloquei nessas forminhas com a cor verde pra combinar, né? Porque uva verde, forminha verde, eu acho que tem tudo a ver. Então, ficou bem bonitinho. E... E calma. Calma, apressada. E aqui tá o resultado final. Eu vou cortar uma pra vocês verem como que fica por dentro. Pra vocês salivarem aí que eu tenho certeza que isso vai acontecer. Olha que bolinha mais perfeita, gente. Sério, apaixonada aqui. E agora é a melhor hora, gente. Eu comi tanto... Ah, renderam 26 surpresas de uva, tá? E assim, vocês acreditam que em menos de duas horas acabou? Acabou, gente. Comeram tudo aqui em casa. Olha só que perfeição. Duvido. Coloca aqui nos comentários se vocês não ficaram com água na boca. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha, tá? Se fizerem, me marca lá no Instagram. Eu vou adorar. E já se inscreve também aqui no canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.